Qual é o impedimento? O que impede você e ele de ter um relacionamento? Você e ele ou você e ela? O que impede nesse momento? Opção 1 é o cristal verde e opção 2 é o cristal amarelo. Pra você que escolheu o cristal verde, o que impede vocês de ter um relacionamento hoje é porque essa pessoa acabou de passar por uma decepção, está um pouco triste, está com dificuldade de confiar em alguém no momento. Mas essa pessoa gosta de você, dá o tempo que essa pessoa vai sim se permitir vivenciar alguma coisa com você. Opção 2 é o cristal amarelo. O que impede vocês de ter um relacionamento hoje? Bom, apenas está o tempo. Essa pessoa é uma pessoa que age com cautela, gosta de você. Há tendência que vocês têm esse relacionamento, mas é uma pessoa que primeiro quer saber mais de você, está te estudando primeiro para poder ter esse relacionamento que você tanto quer. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí E aí E aí E aí Obrigado.